Pois bem, ocupo essa tribuna para tornar clara e inequívoca minha posição favorável ao restabelecimento da exigência de diploma para o exercício profissional da atividade de jornalista, por várias razões que comentarei em seguida. Em primeiro lugar, devemos examinar com alguma reserva o argumento de que a regulamentação da profissão de jornalista foi contrária, de alguma forma, à liberdade de expressão. Alega-se que o decreto que regulamentou a profissão, estabelecido em tempos de recrudescimento da ditadura, visava impedir o acesso das esquerdas à imprensa. Os cursos de jornalismo, que passaram a ser obrigatórios, teriam o condão de desmobilizar a juventude, formando uma nova geração de jornalistas favorável ao governo. Se era essa a ideia inicial, não me parece que tenha dado certo. Não conheço um caso onde um curso de jornalismo, no pós-1969, tenha criado uma geração de profissionais sem consciência política ou sem responsabilidade social. Ao contrário, os cursos de comunicação foram sempre tidos como foco de resistência à ditadura. O controle sobre os órgãos de imprensa se dava muito mais nos andares superiores dessas organizações. O papel dos jornais, por exemplo, era insumo importado, controlado diretamente pelo governo. Muito mais fácil foi pressionar o empresariado dono da mídia e forçar demissões de profissionais do que controlar a palavra e a consciência dos jornalistas pela obrigatoriedade de frequentarem bancos universitários. A educação superior em nosso país, mesmo com toda a carga cultural historicamente elitista, sempre foi um elemento de libertação, de abertura de uma visão diferenciada de mundo. Se assim não fosse, não faria sentido toda a luta pela democratização do acesso a essa modalidade de ensino, cada vez mais necessário para o progresso da nação. Esse avanço tanto é notado no nível individual quanto...